Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Passa várias horas só pensando em outro alguém Você me deixa assim Tento esconder, mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho dá pra ver até do outro lado da cidade Eu corro pela rua de tanta felicidade Te abraço e lá se vai essa saudade Ai amor Meu amor É por você que todo dia eu agradeço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Ai amor Meu amor Você é a melhor pessoa que eu conheço Eu não te largo, não te troco e não te esqueço Eu não te esqueço Eu não te esqueço Eu não te esqueço Sabe quando a gente fica bobo Tão bobo que esquece das horas Passa várias horas só pensando em outro alguém Você me deixa assim Tento esconder, mas todo mundo sabe Esse sorriso de cantinho dá pra ver até do outro lado da cidade Eu corro pela rua de tanta felicidade Eu corro pela rua de tanta felicidade Meu amor Meu amor Você é a melhor pessoa que eu conheço Eu não te largo, não te troco, não te esqueço Uh, 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 uh Amém.